Oi, Fuzaná, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz porque hoje, minha amiga dona de casa, eu vim trazer uma dica de economia pra você porque o dinheiro que você ganha, pra você gastar é fácil, mas pra você reganhar é difícil Então hoje eu vou fazer um desinfetante pra cozinha, Fubá Mas por que que é pra cozinha que eu falo? É porque eu acho, não é a minha maneira de pensar que desinfetante de cozinha tem que ter um cheiro de diferentes outros desinfetantes da casa, Fubá Vamos supor que eu entro dentro da casa dos seis com os olhos fechados, sem ver nada Vocês acabaram de limpar a casa, eu limpo os olhos fechados Eu tô no meio da casa, eu não sei se eu tô no banheiro ou tô na cozinha Eu não sei se eu tô lavando a mão na pia da cozinha ou no vaso do banheiro Então eu vou desinfetando a cozinha pra mim tem que ter um cheiro próprio pra cozinha Então hoje nós vamos fazer uma experiência por minha conta de risco aqui que eu inventei na minha cabeça, que é um desinfetante com cheiro de bolo, Fubá Não, não bolo de Fubá, um desinfetante com cheiro de bolo Há de ser gostoso que a vizinha vai vir cheirar a sua cozinha e vai saber o que que tá acontecendo Mas antes de passar essa receita, Fubá, se inscreva aqui no canal Tô ajudando você na sua vida, pra você não ficar caprichando eucalipto Pra não achar que um coala vem mijou na sua pia aqui Se inscreva, não seja coração peludo comigo Se tiver algum marido clandestino ali na sua casa, regulariza a situação dele, Fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Mas se ele não avisar, você desaperta e aperta de novo Que daí ele até avisar, que ele pensa que é gente nova Eu acho que as pessoas que chegou aqui quando o canal era só mato Eu acho que ele não tá avisando mais, que isso Já fez isso? Vamos fazer ela se desinfetando agora, Fubá do Céu Bom, eu tô seguindo a receita de uma mulher que é a base de um desinfetante Primeiro que ela mandou colocar, dois litros de água aqui Fubá, pode ser água da torneira? Gente, pode ser água da torneira, da bica, da chuva, do padrão do vizinho tirado durante a madrugada, escondido Só não pode ser água do vaso, né? Que nós estamos fazendo o desinfetante, Fubá, não faça feiura Bom, ela falou dois litros, mas eu vou colocar um litro só Aqui deixa eu medir com o negócio Eu vou colocar um litro só, Fubá Porque eu quero um desinfetante bem concentrado Que essa mulher não conhece o poder da chujeira da minha cozinha Esses dias eu acordei cedo aqui e tinha um mosquito Mas já cedo xingando o nome feio na minha cozinha Que disse que sentou um pouquinho pra lember meu fogão Que a hora que ele viu ele já tava grudado na gordura, não conseguia sair Que ele tinha mulher e tinha criança na casa esperando Que ele disse que saiu só pra dar uma vortinha e pra esparecer a cabeça A hora que ele viu ele amanheceu grudado na minha chujeira do fogão E agora a mulher dele não ia acreditar que isso tinha acontecido Daí eu olhei bem pros olhos dele e falei assim É pra você aprender a ser mosquito sentador em chujeira do fogão Que se você fosse um mosquito chique sentasse em bife Não tinha acontecido isso Daí eu peguei um veneno, espichei nele e assim, é cagoso Ai, de ação É mosquito, não é Fubá, vai fazer o quê? Vou criar um mosquito que nem cria cachorro? Meu Deus, nem berne eu tô criando ultimamente Então eu vou colocar aqui, ó Um litro d'água, Fubá Nossa, vai dar bastante ainda Agora a mulher falou que é pra colocar 30ml de vinagre branco De álcool Peraí, Zorinho Eu fui lá no mercado, Fubá Eu não achei vinagre branco Falar a verdade De branco hoje em dia aqui em casa Nem a bola dos meus olhos tá branco mais Mas eu vou usar esse vinagre aqui com corante amarelo Mesmo que não há de ser nada Deixa eu pedir aqui 30ml Que aliás, eu não sei porquê Que estaca corante no vinagre, gente do céu Pra quê? Qual que é a utilidade? Qual que é o significado? Será que eles têm medo do marido Da minha amiga, dona de casa Confundir isso aqui com uma garrafa de caninha chique E virar no bico Não tá dentro do cabelo? Porque tem marido que é capaz Bom, não sei, né, Fubá Faça saber, ó 30ml Cadê o miel, meu Deus? Nossa, aqui 30ml Criado miel Parece coisa de jeito morto, né? A mulher falou que é pra nós usar também 30ml de água oxigenada 10 volume Aqui em casa não tem 10 volume, Fubá Eu vou usar essa daqui de 20 volume mesmo E da cremosa ainda Porque eu misturei no tablete de Santo Antônio Pra poder tá pintando um capuche de cabelo branco Que tava nascendo aqui Não devia nascer cabelo branco de mim, né? 18 anos já tem cabelo branco demais Eu acho que é a vida querendo acabar com a gente Já cedo E eu não posso Eu tenho que pintar Se eu deixar ficar parecendo essa mexinha aqui Eu fico com a cara da Odete Hotman Quem lembrou da Odete Hotman Tá no grupo de risco, viu? Agora eu pergunto pra vocês, Fubá Olha bem dentro do meu zóio O que que eu fiz pra merecer esse capuche de cabelo branco aqui? Não podia crescer por igual ou tudo branco, tudo preto? Olha, se eu deixar crescer bem grande E alisar com chapinha Repartir bem no meio Eu fico a cara da Mortícia Adams A Mortícia Crespa, no caso, né? A mãozinha ia assustar Chega a mostrar o dedo pra mim, né? Deixa eu fazer a receita aqui Que vocês já tão falando demais já Colocar 30ml que eu falei, né? Tô falando Eu perco até a receita Gente, um negócio grosso Se tiver 30ml no vidrinho Graças a Deus tem Olha lá, deu certo Deixa eu colocar aqui também Nossa Senhora Tayou tudo Agora eu vou colocar 10ml de detergente Pelo menos isso tem aqui em casa, né? Pensa Deus Vou arrancar do potinho aqui Que eu não tenho um vidro novo Mas pelo menos tem O importante é ter Tem que colocar as coisas certinhas Que eu não sei por que que vocês olham na receita Se vocês mudam tudo a receita conforme vocês vão fazendo Eu conheço a laia dos 6 O Racine Vou colocar certinho aqui Meu Deus, quanto que é 10ml? Como eu conheço uns 50ml Eu baciei no 30ml Mas 10ml acho que já é demais Vou colocar um pouquinho pra não dizer Ô Racine E agora, Fubal, nosso ingrediente secreto Pra deixar esse desinfetante aqui Com cheiro de bolo Daquele bolo que atrai visita Que é uma essência de baunilha Eu achava que essas essências Elas tinham gosto de baunilha Mas eu tava passeando lá no mercado Como quem não queria nada Cheirando uns desinfetantes Os amaciantes Lendo uns rótulos Quando eu bato o zóio aqui Tava escrito aroma Daí eu fui tirar saber certinho na internet Aroma é cheiro Não é gosto Então eu decidi Que o doi pode tá usando esse daqui No nosso desinfetante Pra ficar com cheiro de baunilha Esse aqui eu paguei 3 reais nele Fubal Tava até aqui barato Porque essas coisas é caro, né? Eu vou até abrindo aqui Contando pra vocês Ó, e cheiro de bolo mesmo Porque diz que a baunilha A baunilha de verdade É tirada da bunda de um animal Procura na internet, vocês verem? Diz que hoje em dia O animal anda correndo Pro meio da mata De calçadinhos De medo da turma vir Tirar o produto da bunda dele Ai, gente do céu Aqui em casa o único produto De bunda de animal que tem é ovo Isso se não tiver soco, né? Porque a da York abre O cheiro é triste também Crente aos pais, hein? Então vão pingar Lá na receita tava falando Que era pra pingar 30 gotas da nossa essência preferida Então vão pingar aqui 30 gotas da nossa essência de baunilha Ajuda em contar aqui comigo, meu Deus Eu vou acelerar o vídeo Sem se vir pra contar Contei certinho Tem um amigo que ele Quando tá com dor de cabeça Ao invés dele colocar 30 gotas de dipirona Ele dá duas desguichadas Assim, ó Ele fala Que cada desguichada é 15 gol Ele toma Que chega a vidrar o zóio Assim, ó Bom, coloquei Com o que eu vou mexer agora, meu Deus? Cacuinha da visita, né? Lógico Eu não posso mexer com outra coisa Então mexer bem mexidinho aqui Fubá Pra misturar Todos os nossos ingredientes Diz que a hora que Coisar tudo aqui Vai virar Um desinfetante Finíssimo Que não há sujeira Que aguenta Então vou virar Bem viradinho aqui Bom Tá mexido, Fubá Será que tá cheiroso? Então parece que não tá com cheiro de bolo Peraí Gente Só não vou experimentar Porque tem detergente Aquilo que não quer sair Cuspindo bola de sabão Não, tá mais um menino Eu acho que Vou ser sincero com vocês É que eu comprei Do mais barato Colocar mais uma Lixadinha com o queim que é nada Eu quero que cheire Quero que o... Né? Dá mais uma mexida aqui Peraí Agora vai, Fubá É igual candidato na reeleição Ele vai bem com seus olhos E fala Agora vai Você vai fazendo a receita aí Vai marcando Se der certo Vocês fazem Se não der certo Vocês rabiscam Deixa eu ver Ah, agora tá com cheiro Gente Nossa, agora tá com cheiro gostoso Você é bem sincero Você tome cuidado Que a sua criança Vê se aqui Ela bebe Colocar agora Cadê o negócio? Ah, no borrifador Pra nós aplicar Que eu não vou simplesmente Jogar a receita Pra ser, não sei Vou colocar aqui Ai meu Deus Fica essa tremedeira Que eu tô Que eu não sei O que que significa Vou segurar uma garrafa De leite ali pra fora Vai chacoalhar tanto Que vai virar queijo Não é queijo que vira, né? Manteiga Viveram a manteiga Olha, rendeu, Fubá Tá vendo? Parece uma tubaína Deixa eu colocar O borrifador agora aqui E vamos limpar as coisas Na cozinha Pra ver se dá certo Se eu tirasse As florzinhas aqui Pegar um guardanapo De papel Pra nós poder limpar Certinho aqui Olha a pitadinha da capivara Vocês esperando o like Dos seis Vamos ver se borrifa, Fubá Esse negócio de vinagre É bom pra limpar a geladeira, né? Esse aqui Não é pra limpar a geladeira Não é o limpar Tem hora que dá uma preguiça Ficar torcendo o pano, não é verdade? Vou limpar aqui o balcão também Pra nós ver se dá prova Se desinfetando Já patentei E vocês vão ver Será que aroma e cheiro mesmo, gente? Agora eu tô com dúvida Eu devia ter experimentado O negócio primeiro pra saber Mas não é que tá com cheiro Meio docinho Minha cozinha mesmo? Gente, será que eu tô descobrindo Uma fórmula? Nossa senhora Não vou nem mostrar a cor aqui pra vocês Quem vê Pensa que eu tô limpando privada Cozinha Ai meu Deus Você é vergonha Você nunca achei a vergonha Eu tava guardando a gaveta Deixa eu ver Mas não fica com cheiro? Peraí Olha, fica um cheiro bem de longe Parece que você tá sentindo cheiro de bolo Que tá lá no outro quarteirão Será que tem que pôr mais? Imagina Onde que vai parar isso, Brasil? Eu não posso vir tipo seis Não ficou cheirando baunilha? Minha cozinha não ficou com cheiro de bolo, fubá O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou ter que usar, né? Não posso perder Ai, fubá Não deu certo nossa receita, eu acho Limpar limpa Só não cheiro a bolo Mas o importante é pelo menos Não tá cheirando eucalipto Urina de koala Gente, espero que vocês tenham se divertido No vídeo de hoje Eu adorei fazer o vídeo de vocês Eu não vou perder esse negócio aqui, viu? Eu vou tratar de limpar aqui em casa Alguma coisa Até acabar, meu Deus do céu Hoje que eu achei a cabeça Ia chorar sangue, né? Aqui em baixo tem playlist Tá lotado de vídeo de vocês Dê uma olhadinha, bolo Pra que você abra e gostar Traga mais gente pro canal É muito importante Ah, eu não conforo Minha cozinha não tá cheirando bolo Vai fazer o quê? Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui Fubá Isso aí é sempre Nem que a sua cozinha esteja cheirando de mosquito Eu não sei Tchau, fubá Até o próximo vídeo Olha quem dá pra colocar a mão O que que tá longe